Meu Deus, olha essa malta, amei. Uau, o povo todo da cidade está super animado com a semana de moda. É claro que está. É a única época do ano em que ninguém tem que ter vergonha de se vestir na moda. É por isso que eu estou usando essa belezinha. Trê chique. Está mais pra que chiqueiro. Eu queria fugir para um lugar onde ser ridículo seja crime. Isso. Senhoras e senhores, chegou o momento que todos estavam esperando. Que comece a semana da moda. Eu estou com o Ginger. Esse evento todo é uma celebração da futilidade. Ah, qual é, Ben? Sei que modelos são bobas, mas moda pode ser divertida. Estão vendo esse estilo? Olha ele. Meu Deus, está brilhando. Que legal. Tão brilhante. Ai, eu não consigo parar de olhar. O quê? Estou com um brócolis no dente? Não, cara, você está tão gato. Minha nossa, Tom, eu nunca tinha percebido. Mas você está muito gato. Eu vou transformar você numa estrela. Segurem essa. Estão vendo isso? Olha para você, todo emperiquitado para um jantar casual com os amigos. Ah, por favor, eu mal me arrumei. Tá bom, eu admito. Tô um gato. Olhar para você me faz nunca mais querer piscar. Então eu não vou. Eu odeio interromper o papo de vocês, mas eu peguei-se aqui roubando os balões da semana lá na ponta da frente. Prestem mais atenção no seu amiguinho. Ah, você não, Tom. Você fica paradinho ali. Que decepção, hein, Ginger? Roubando balões. Eu tive que fazer isso. Preciso delas para minha grande fuga pelo céu. Calma, Ginger. Vamos pensar melhor, tá bom? Você precisa de um sistema de direção para controlar os balões se realmente quer. Sistema de direção. Estão rindo do quê? Escutem só isso. O Tom acha que pode explicar a ciência dos balões. O quê? Eu sei como um balão funciona. Claro que você sabe, Tom. Olha, toma uma colher. Dá para ver o seu reflexo nela, divertido, né? O que está acontecendo? Ah, ele está confuso, Tom. A gente está na lanchonete. Não se esforça pensando, Tom. Só seja um gato mesmo. Por que estão agindo assim? Somos seus amigos. Vamos te ajudar a pensar, já que esse rostinho bonito não consegue. Eu consigo pensar sozinho. Que engraçado. Para de tentar ser engraçado. Pode ser só bonito. Como é ser o homem mais lindo da cidade, Tom? Fala com a gente. Tom, fala com a gente. Tom, a gente está com a minha filha, Tom. Tom, fala com a gente. Tom, fala com a minha filha, Tom. Fiquem longe de mim. Eu sei que é o Taigun-Fu e outras coisas. Modelos? Ele não tem saída. O que está rolando? Por favor, digam que é só uma pegadinha no novo gato no pedaço. Não é pegadinha. Sabemos pelo que está passando. Todos te tratam como se não fosse inteligente. Como se não conseguisse pensar. É por causa da... Maldição dos modelos. É... O quê? Quando se é modelo, as pessoas acham que você não passa de um povo egocêntrico. Que só se importa com clareamento dentário. Mas eu tenho uma empresa. Eu era o prefeito. Olha, eu sou muito mais do que a minha aparência. Escuta, eu era médico. E eu removi meu próprio apêndice. Mas agora, ninguém vê além dos meus lábios cornudos. Então, não vou ser mais modelo. Beleza, não vale tudo isso. Você não tem escolha. Você assinou o contrato gato. Agora, você vai ser modelo para sempre. Não pode ser. Desculpe, você devia saber. Modelos, vamos. No passinho. Não, está enganado, Reese. Eu sou mais que a minha aparência. Eu sei que sou. O quê? Estranho, as luzes não funcionam. Não, olhem para lá. Sou bonito demais. Mas, Tom, ser bonito demais é o que faz as pessoas quererem olhar para você. Mas aí, vão achar que não tem o conteúdo. É a maldição dos modelos. Do que você está falando, Tom? Estou falando sobre isso. Tom, para de gastar os seus neurônios. Olha, vem logo para cá para eu olhar para você. Você não devia estar ocupado tirando foto do seu tanquinho, gatão? Nossa, eu chamei você de gatão. Que fenômeno intrigante. Eu estou condenado a viver atrás dessa máscara. Para sempre. Não, Tom. Você tem que lutar. Mas é óbvio que é uma maldição poderosa. Então tem que pensar grande. O último dia da semana de moda é amanhã. E nós vamos dar um show. Sejam bem-vindos. O show de hoje vai ser muito especial, galera. Mas o que você está fazendo no palco? Você não é uma modelo. Tá bom, não vou mentir. Isso magoou. Mas pensem, o que é ser um modelo? Ser bonito, mas sem conteúdo? Ou um modelo pode ser muito mais que isso? Médicos! Matemáticos! E um cara que faz isso. Estão vendo, pessoal? Vocês deviam levar modelos a sério. Eles são só versões bonitas de vocês. Não, 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 não. Você tentou. Agora vamos dar ao povo o que ele quer. Kindi, o que você está fazendo? Eu consegui. Finalmente você tem balanço suficiente para deixar a cidade da moda. Até nunca mais, meus bobós. Alguém me ajuda. O que vamos fazer? Riz, preciso subir lá. Certo. Modelos, façam a pose. Agora! Isso não faz sentido. Os modelos cabeça de vento estão fazendo alguma coisa. Ele está alto demais. Modelos, mostrem seus dentes brilhantes. Estão usando a refração da luz para estourar os balões. Mas como esses modelos burros pensaram nisso? Está funcionando. Você vai me salvar. Não! 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 Ele acorde! Isso! É isso! Estamos vivos! Estamos, né? Você foi incrível, Tom! Sabia que você era genial! Bom, eu... Espera! Você é um bom dia! Você me chamou de genial! Isso quer dizer que... A maldição dos modelos foi quebrada, Tom! E as pessoas te veem como mais do que são rosto bonito! Você é muito mais! Mas talvez seja também o galo na sua cabeça! Que maravilha, rapazes! Vocês são heróis! Mas como tudo isso vai contra o contrato também, estão todos despedidos! Alguém mais quer ser modelo? Bom, eu não vejo por que não! Não! Você vai se inscrever! Você vai se inscrever!